Vamos mostrar aqui ó, vamos mostrar aqui que a amiga já pegou na mão essa cor que tá linda hein, diferentona viu Thiago? Olha aí ó, essa aqui é lã batida? Lã batida tá quanto? 170 reais, encontrei mais... Pronto, olha só gente, que arraso hein? Botei embora depois dessa, não vou fazer preço ainda Thiago? Olha o gingado da mulher, olha o gingado, Dani, o batom foi pra combinar com a blusa Dani? Que é isso hein? Que arraso hein? Falou uau, linda a blusa, vamos mostrar por dentro Dani os detalhes ó Vamos mostrar Thiago, olha que linda ó, forrada por dentro tá, você sabe que lã batida a gente é bem quentinha né? E ó, trabalhadinha, bem costuradinha, sensacional amiga, gostei Ó, as meninas gostaram bastante hein? 170, eu vi por 220 aqui, não na feirinha, mas aqui no braço entendeu? 170, a mesma qualidade, o mesmo tecido, o mesmo corte, o mesmo modelo Então gente, tô achando viu Thiago? Ficou linda essa também viu? Ó, a Alcione tá falando aqui que a opção tá? O box dela é o 44 e o 45 Olha aí Thiagão! Ô Dani, ficou muito linda hein Dani? Que arraso hein? Meu, tô de que... Gente, se vocês ficam de queixo caído aí do lado da telinha, imagine eu aqui provando essas peças Dani, tamanho e preço pras meninas, mostra ela aberta Dani, ficou bastante bonita hein? 160? Os tamanhos? 160 reais, são em PM, essa aqui é uma M? Uma M, que eu geralmente uso o G viu Thiago? Olha lá meninas ó, segue aqui o contatinho da banca tá? Eles ficam aqui no corredor IP Entense